O ano era de 1960, em Nova Iorque, filho de mãe porto-riquenha e pai haitiano, nascia Jean-Michel Basquiat, aquele que hoje é considerado um dos artistas mais importantes do século XX. É desse jovem gênio da arte urbana a exposição trazida para o Brasil pelo Ministério da Cultura, em parceria com o Banco do Brasil. Teve uma vida curtíssima e super intensa. É um artista que a gente pode dizer que é uma referência importantíssima para a arte contemporânea de maneira geral. E acho que para o Brasil talvez seja a exposição mais relevante de Basquiat, por ser uma coleção que tem muitas obras de todos os períodos de produção do artista. É uma exposição com mais de 80 obras de Basquiat e que traz desde registros desse primeiro momento em que o artista começa um diálogo tanto com o espaço urbano, trazendo questões que estavam sendo colocadas a partir da sua época, do seu contexto, para projetar isso no espaço da arte, no circuito especializado da arte. A exposição de arte, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, já passou por São Paulo e conta com mais de 80 obras que vão desde pinturas, com diversas técnicas, instalações e vídeos. Todo o acervo ocupa três galerias do prédio do Centro Cultural. Está avaliado em mais de 700 milhões de dólares. Jean-Michel Basquiat criou de várias formas. Cada prato desses vale um milhão de dólares. E vejam só o que eu encontrei aqui. Basquiat era um dos poucos artistas negros em um mundo artístico predominantemente branco. Mas isso não o intimidou. Jean usou sua arte como linguagem, chamando a atenção para aquilo que o incomodava, como a falta de diversidade no meio artístico. Basquiat já começa denunciando o lugar do negro desde o início. Ele é esse artista negro que ocupa um lugar de bastante influência no circuito da arte. E ele, com uma estratégia muito positiva, começa a dialogar diretamente com a questão racial de dentro do circuito da arte. Não é um questionamento que parte de fora para dentro. Ele tem essa expertise desde o início de começar a questionar o circuito e de começar a questionar a sociedade. Existe uma representação muito forte do corpo negro, não só do corpo do Basquiat enquanto negro, mas também de todos esses corpos que ocupam esse lugar na sociedade, que é uma sociedade que se estrutura pelo processo de colonização de maneira racista. Acredite ou não, eu sei desenhar, mas quase sempre tento lutar contra isso. Essa é uma célebre frase de Jean-Michel Basquiat, quando questionado sobre sua arte. Ele, que com Pablo Picasso, formam a dupla de artistas do século XX com obras de arte mais caras da história. A exposição, que ficará em Brasília até 1 de julho, já recebeu cerca de 67.487 pessoas. E a estudante do curso técnico de eventos, Helena Zago, é uma delas. Ele queria colocar que uma arte não é inferior por ser feita com uma lata de tinta spray, ao invés de um pincel caro com tinta óleo. Vale a pena conferir, porque logo, logo, ela irá para Belo Horizonte, de 14 de julho a 24 de setembro, e depois segue para o Rio de Janeiro, entre 12 de outubro a 8 de janeiro de 2019. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão.